Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 16 de dezembro, já estamos finalizando a terceira semana do tempo do Advento, nos preparando assim para o Santo Natal. A partir de amanhã, já celebraremos a presença e a preparação imediata do Santo Natal. E vamos então meditar hoje no Evangelista João, no capítulo 5, os versículos de 33 a 36. João Batista é a lâmpada que arde e brilha. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus, Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, os alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço, dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Caros irmãos e irmãs, João Batista, o último dos profetas, deu testemunho verdadeiro e foi sincero e guiado pelo Espírito Santo, e foi humilde, pois reconheceu que em Jesus Cristo se realizava as promessas divinas e não as expectativas humanas. Mas há um testemunho maior do que o de João, que é o do próprio Cristo, que realiza as obras do Pai. Sua predileção pelos pobres e humildes, pelos pequenos e abandonados, interroga nossas atitudes cristãs aqui e agora. O Advento se desenrola em meio a essa surpreendente variedade de anúncios proféticos. Tão desafiadores quanto necessários com a força de uma denúncia evangélica. Isso nos move para além da experiência religiosa e nos faz descobrir como Deus está presente na vida e na história da humanidade inteira. O profeta Isaías nos lembra da necessidade de observar a lei e praticar a justiça. Para permanecermos assim fiéis à aliança com Deus, precisamos nos comprometer com a defesa e o cuidado da vida. Hoje, Jesus se refere a João Batista como uma lâmpada que arde e ilumina a vida do seu povo. Quantas situações em nosso mundo atual precisam de ser iluminadas por esta nova luz no nosso testemunho diário? Como discípulos e missionários de Jesus, somos chamados a ser um reflexo daquela luz que vence até as mais densas trevas. O advento, portanto, nos encoraja com esperança profética e nos coloca em guarda com a promessa do Senhor que ainda está para vir. Em força de sua pessoa e de sua missão, Jesus apelava para o testemunho de João Batista e mais ainda a presença do Pai na pessoa de João. Testemunho de João era uma luz. Durante algum tempo, acendestes alegremente e vós com sua luz. Não basta aceitar e acender alegremente. A pessoa de Jesus, apenas durante algum tempo, que é preciso de continuar firme na fé, mesmo quando a luz já não é tão clara para todos ou muitas vezes para cada um de nós. A perseverança é que testemunha, de fato, a nossa fé e a aceitação da pessoa de Jesus como o nosso Redentor e Salvador. Peçamos, portanto, ao Espírito Santo que a sua graça seja a luz que devemos testemunhar. Irmãos e irmãs, já entramos na fase final, praticamente, do tempo do Advento, nos preparando assim para o Santo Natal de Jesus. Como essa nossa participação, principalmente na novena do Natal, como estamos fazendo? Estamos realmente nos ocupando de nos preparar espiritualmente para o Santo Natal? Como em todas as sextas-feiras, somos convocados ou convidados pela Mãe da Igreja, justamente, a nos dedicar mais tempo à oração, a uma pequena mortificação, um sacrifício, uma aceitação de uma contrariedade na nossa vida que sempre vai nos acontecer. E para que assim, somando com nossas orações pelos nossos irmãos enfermos, pelos profissionais da saúde, pela paz no mundo, essa paz tão fragilizada nos nossos dias, e assim nós possamos construir a verdadeira paz nesse mundo tão carente, principalmente nossos irmãos que padecem pelas guerras, por tantas violências, por esse mundo afora. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.